DJ e João Vitor de Ferraz com Forro Boys CD completo Forro Boys, o barulho é isso Só o moleque doido, só o moleque doido, tá dançando por razão Só o moleque doido, só o moleque doido, só o moleque doido, dá um grito e sai do chão Vai só o moleque doido, só o moleque doido, só o moleque doido, tá dançando por razão Só o moleque doido, só o moleque doido, só o moleque doido, dá um grito e sai do chão Só o moleque doido, seu engato é muito bom Sinta a batida, abre a mala e solta o som Mas entra nessa fita, mano, as minas vão gostar O barulho é esse, cai de dente, vem pra cá Fica aí moscando, véi, dando roubeira Se liga, moleque, doido, é pra levantar a poeira Pega uma gatinha e dá um play Arrocha uma fuela, vem dançar aqui no meio Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, tá dançando com razão Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, dá um grito e sai do chão, vai Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, tá dançando com razão Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, dá um grito e sai do chão E aí já, pode balançar, viu E é forró, voz ao vivo E vem chegando, chegando, chegando Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, tá dançando com razão Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, dá um grito e sai do chão, vai Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, tá dançando com razão Sof, moleque, doido, sof, moleque, doido Sof, moleque, doido, dá um grito e sai do chão Sof, moleque, doido, seu engato é muito bom Sinta a batida, a ramalha e só o som E tá nessa fita, mano, as minas vão gostar O barulho é esse, cai de dente e vem pra cá Eu fiquei moscando, vai, dando bobeira Se liga, moleque doido, é pra levantar a poeira Pega uma gatinha e dá um play Arrocha uma com ela, vem dançar, quero, vem Só com o moleque doido, só com o moleque doido Só com o moleque doido, tá dançando porrazão Só com o moleque doido, só com o moleque doido Só com o moleque doido, dá um grito e sai do chão, vai Só com o moleque doido, só com o moleque doido Só com o moleque doido, tá dançando porrazão Só com o moleque doido, só com o moleque doido Só pro moleque doido, dá o grito e sai do chão Vai, só pro moleque doido, 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 doido Só pro moleque doido, tá dançando o pozão Só pro moleque doido, só pro moleque doido Só pro moleque doido, dá o grito e sai do chão Forro Boys, o barulho é esse Forro Boys, o barulho é esse Forro Boys, o barulho é esse Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrochando o nó Vem pra cá, eu fico aí parado Dança miudinho que meu chão já swingado E já curtiu esse bancadão Fico na memória e não vai sair mais No swing da guitarra e do teclado, solta a voz Quem quiser curtir, brinha no chão, no forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eita! Olha o som do forró, boys Pra todo mundo Dançando, dançando, dançando Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochando o ló Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chão tá swingado E já curtiu esse francadão Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra e do teclado, solta a voz Quem quiser curtir brilhar no chão do forró, boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu quero um novo coração Mas tem que saber andar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Forró, boys, homie, rock Braco, moça, não vai chorar Forró, boys, outra, ruim, é isso Seu, volume dois Um coração confuso Porque não sabe o que quer Eu fico louco ao tentar desvendar o mistério Mulher Quando menos se espera Eu se envolvo em paixão Se machuca de novo Coração não aprende, não Coração bandida Coração bandida Eu sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber andar Eu sofri demais Eu não quero mais me machucar Coração bandida Eu não quero mais me machucar 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 Eu preciso de amor Eu preciso de um coração novo Eu preciso de um coração novo Alguém me ajuda por favor Eu quero um novo coração Mas tem que saber andar Eu sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber andar Já sofri demais, eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração, mas tem que saber Já sofri demais, eu não quero mais me machucar Quando eu vi ela, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, às vezes escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Quando eu vi ela, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, às vezes escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Eu observava, cada passo que ela andava E quando ela sorria, me hipnotizava O perfume, o jeito dela mexeu com o meu coração Garota de shopping, você fez em mim nascer uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping, linda e sensual Mesmo sem querer, faz os homens passar mal Sempre produzida e perfumada Vocês são um charme, um charme mulherado Eu tava de bobeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Foi como cena de novela, eu te olhei A primeira vista por você, me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu observava, eu cada passo que ela andava E quando ela sorria, me hipnotizava O perfume, o jeito dela, meu socorro, meu coração Garota de shopping, você fez nascer em mim uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping, lindo e sensual Mesmo sem querer, faz os homens passar mal Sempre produzida e perfumada Vocês são um charme, um charme mulherada Eu tava de bobeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Fui como cena de novela, eu te olhei À primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem É porra voz Porra voz Porra voz Opa, é esse A mulher É nóis aí de novo É porra voz Opa, é o barulho É esse Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou parriar Cair na gandaia sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e me dar uma zaradinha Vou beijar na boca e você com uma gatinha Na pisada, na pisada, na pisada dos moleque É nesse swing que todo mundo mexe É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada A mulher É moleque A mulher A mulher O barulho é esse E todo mundo mexe A mulher A moleque, a moleque Quebra, 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 piriguete É a moleque, a moleque O barulho é esse e todo mundo mexe É a moleque, a moleque Quebra, 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 piriguete Eita, olha o suigão, olha o suigão É forro boys ao vivo, meu irmão A moleque Hoje eu tô saindo, vou curtir, vou parriar Cair na gandaia sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com a gatinha Na pisada, na pisada, na pisada dos moleque É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, na pisada, na pisada dos moleque É nesse swing que todo mundo mexe É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando, é pra cair nessa balada É a moleque, é a moleque O barulho é esse e todo mundo mexe É a moleque, a moleque Quebra, 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 piriguete É a moleque, é a moleque O barulho é esse e todo mundo mexe É a moleque, é a moleque Quebra, 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 piriguete Música É Forro Boys aí de novo E vem chegando, chegando, chegando No volume 2 Forro Boys, o que é isso? Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrazão, alocação, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrazão, alocação, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantos piguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir Quantos piguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até o chão Balançando o pulpozão Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a mundinha Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até o chão Balançando o pulpozão Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a mundinha Se você gosta de forró, então tome, tome, tome É forróbóis e o barulho é esse Hoje eu tô de bomba, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrózão, a bagação traz um whisky, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, hoje eu tô de bomba, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrózão, a bagação traz um whisky, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, quantas vigas, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir, quantas vigas, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quebra, 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 vai quebrando até o chão Olha, olha, olha o swingado dos moleque E você tá curtindo? É Forro Boys! E o barulho é esse! Forro Boys, o barulho é esse! Por essa mulher eu já não faço mais nada, saio de casa cedo e só volto de madrugada Por essa mulher eu já não faço mais nada, saio de casa cedo e só volto de madrugada Eu vou pro bar beber e nem tô ligando, tomo 51, é de leigo convocando Jamel com Red Bull e pioca gelada, domus 88, eu tô e eu tô numa furada E cada vez que eu viro copo eu vejo ela, alogação traz presidente com canela Eu tomo outra, ela vem pra me beijar, alogação faz monte lá com vodka Eu tomo outra, ela tá ficando pelada, alogação traz dólares com concatuaba Mas eu fico atento pra não falar besteira Ela se veste e vai embora, se eu pedir a saideira Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole ela me beija e vai embora, eu nem percebo Bebo por ela, vivo de ba em ba Só paro de beber, quando os alambos secam Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole ela me beija e vai embora, eu nem percebo Bebo por ela, vivo de ba em ba Só paro de beber, quando os alambos secam Por essa mulher eu já não faço mais nada Saio de casas verdes, só volto de madrugada Eu vou comprar beber, nem tô ligando Tomo cinquenta e um, é de leibo Convocando, chameu com Red Bull E pioca gelada, tomo oitenta e oito Eu tô, eu tô numa furada E cada vez que eu viro o copo eu vejo ela Alogação traz presidente com canela Eu tomo outra, ela vem pra me beijar Alogação traz monte lá com vodka Eu tomo outra, ela tá ficando pelada Alogação traz grandes com conca doada Mas eu fico atento pra não falar besteira Ela se veste e vai embora, se eu pedir a saideira Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole ela me beija e vai embora, eu nem percebo Bebo por ela, vivo de baimba Só paro de beber quando os alambigos secar Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole ela me beija e vai embora, eu nem percebo Bebo por ela, vivo de baimba Só paro de beber quando os alambigos secar Forro mais ao vivo Essa é pra galera da cachaça, hein? Simbora! Forro mais ao vivo Eu só sei que não dá mais pra ficar longe de você Não dá mais, só quero te amar Todo som que eu ouço traz você O meu pensamento Te quero A todo momento Por isso volta, volta Assim não faz sentido Já não aguento mais Vem ficar comigo Oh baby, volta, volta No meu coração Quero te amar Quero curtir com você Essa paixão Te amo de outro jeito E não há por que negar Que todo esse tempo Esperei por você Algo dentro de mim Que eu não pude desistrar Falava paciência Ela vai voltar Tinha um outro jeito E não há por que negar Que todo esse tempo Esperei por você Algo dentro de mim Que eu não pude desistrar Falava paciência Eu só sei que não dá mais pra ficar longe de você Não dá mais, só quero te amar Todo som que eu ouço traz você O meu pensamento Te quero A todo momento Por isso volta, volta Assim não faz sentido Já não aguento mais Vem ficar comigo Oh baby, volta, volta No meu coração Quero te amar Quero curtir com você Essa paixão Te amo de outro jeito E não há por que negar Que todo esse tempo Esperei por você Algo dentro de mim Que eu não pude desistrar Falava paciência Ela vai voltar Tinha um outro jeito E não há por que negar Que todo esse tempo Esperei por você Algo dentro de mim Que eu não pude desistrar Falava paciência Ela vai voltar Forro Boys Na beira da praia De frente pro mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No raio de luz Que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me dancar Na beira da praia De frente pro mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No raio de luz Que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me dancar Do dia de sol Só o verão No calor do teu corpo Eu respiro paixão Que linda sereia Minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No dia de sol Sol de verão No calor do teu corpo Eu respiro paixão Que linda sereia Minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar Eita! É paixão pra mar de quilômetro É forro, boys Não é barulho, é isso Na beira da praia, de frente pro mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No raio de luz, me brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar Na beira da praia, de frente pro mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No raio de luz, me brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar No dia de sol, só no verão No calor do teu corpo, eu respiro paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No dia de sol, só no verão No calor do teu corpo, eu respiro paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar Porra, boys O barulho, é isso Eita! Ô mulher bonita do caramba sou Olha o seu engão aí Eu vou botar Planta pra quebrar Menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer Eu vou botar Planta pra quebrar Menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer É a mula bonita Ela é um tesouro Ela é só o tórico É só o ouro Quando passa pela rua Chama a atenção Ela faz academia De um corpo saradão Eu vou chamar ela Pra dançar porró Vem agarradinha Eu levo ela no govó Mutinga, lagatinga Da guitarra do marcão Eu arrocho ela E vai subindo o coerão Eu vou botar Planta pra quebrar Menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer Eu vou botar Planta pra quebrar Menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer Eita! Olha ela aí Toda parceira, viu? A mula é bonita do caramba É só o tórico É só o ouro, viu? A mula é bonita Ela é um tesouro Ela é só o tórico É só o ouro Quando passa pela rua Chama a atenção Ela faz academia De um corpo saradão Eu vou chamar ela Pra dançar porró Minha agarradinha Eu levo ela no govó No tinga lagartinha Da guitarra no celão Eu arrocho E vai subindo o coerão Eu vou botar Planta pra quebrar Menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer Eu vou botar Eu vou botar, botar pra quebrar Mas, ô menina linda, vou fazer você dançar Eu vou botar Planta pra moer Menina linda, vou fazer você mexer Pro sax Sax man Vai sax man Bota pra moer Forra boys Forra boys ao vivo Um belo dia Em um deslize meu Te encontrei E o nosso amor nasceu Mas só que eu Tinha um outro amor Amei de novo E a paixão me pegou Mas mesmo assim Não esqueci do meu bem Cada vez mais Amava a outra também Meu coração Se apaixonou de novo Com o mundo fria Triângulo amoroso Não faz isso comigo Eu só posso ser seu amigo Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu já tô ficando virado Preciso das duas do meu lado Mas assim o nome da saída Sofrimento do resto da vida No sax Sax man Bota pra moer Bota pra moer Mais ao vivo Um belo dia Em um deslize meu Te encontrei Te encontrei E o nosso amor Nasceu Mas só que eu Tinha um outro amor Amei de novo E a paixão me perdiu Mas só que eu Não esqueci do meu bem Cada vez mais Amava a outra também Meu coração Meu coração Se apaixonou De novo Com o mundo fria Triângulo amoroso Não faz isso comigo Eu só posso ser seu amigo Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu já tô ficando virado Preciso das duas do meu lado Mas assim o nome da saída Sofrimento pro resto da vida Porra Boys O barulho é esse O barulho é esse Forra Boys ao vivo Falando de amor Eu sempre te chavecava E você nem me dava bola Ficava mesmo Bando de love, love Na escola Eu não ia à escola Pra aprender a lição Só ia pra te ver E conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me apaixonei Você se lembra 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 Depois que terminou O nosso colegial Também na pré-escola Primeiro e segundo grau Na universidade E pós-graduação Eu não tinha desistido De ganhar seu coração Mas você foi Mas você foi Em nome me deixou Um estudante Que sempre te amou Você se lembra 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 Direto no coração de quem ama Você se lembra Você se lembra, se lembra Você se lembra, se lembra Você se lembra Oh New Saks Saksman Simón Forro Boys Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer Eu vou morrer, morrer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eita Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me quere Eu vou morrer Eu vou morrer, morrer Eu vou 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 morrer Vem comigo Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu Orkut Lico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece amor virtual Porque você está só me aparece Por favor, me dê um sinal No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 oh E cadê você? E some, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Na guitarra Marcos, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Seu nome 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 Não sou Seu nome pelo amor Te quero de verdade e bem depressa, tô doidinho pra te amar E cadê você? E some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome E cadê você? E some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Forra mais ouvido! Oh, paixão! Forra mais ouvido! Forra, boys! O bagulho é esse! Eita, foi um perigate do nada Entra no meu chevetão, que você vai sentir só a pressão É porro, boys, e o barulho, e aí, eu sei Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Mas esse meu chevet é do binantão Tô envenenado, tem outra pressão O som é de primeira, só tem panelão Quando eu abro um volume, as perigate saem do chão Vida de semana, é dia de rolé Pega o chevetão e soco ele de mulher Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Oh, perigate, oh, perigate Me fica comigo e dá rolé no meu chevet Eita, saindo do binantão Olha o chevetão, olha o chevetão É porro, boys, ao vivo, meu irmão Ô,berigás, ô,berigás Vem ficar comigo e dá rolando meu chevete Ô,berigás Vem ficar comigo e dá rolando meu chevete Ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Ô pirigate, ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Mas esse meu chevette é do binantão, botou envenenado Tem alta pressão, o som foi de primeira, só tem panelão Quando eu abro o volume, as pirigates saem do chão Final de semana, é dia de rolé, eu pego o chevetão e saco ele de mulher Ô pirigate, ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Ô pirigate, ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Ô pirigate, ô pirigate, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Forra, boys! Volta, mundo! É isso! Eita, sai do meio, sai do meio, a sua era TJ é forró, boys ao vivo Olha, eu tenho um carro velho que ele é todo emendado E para pegar precisa de burrão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro O povo logo grita, quieta com esse fumaceiro Olha, eu tenho um carro velho que ele é todo emendado E para pegar precisa de burrão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro O povo logo grita, quieta com esse fumaceiro Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Eita PJ, negócio empacou, viu? Não vai de jeito nenhum Dá um empurrãozinho aí pra nós, moço Roger, eu tô tentando empurrar aqui, mas não tem jeito não, viu? Essa lata velha só sai fumaça Ajuda aqui, Marco Bahia, desgrama Chegou no fim de semana, na manhã, o povo é são Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro E o povo logo grita, quieta com esse fumeceiro Chegou no fim de semana, na manhã, o empurração Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro E o povo logo grita, quieta com esse fumeceiro Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Chegou no fim de semana, na manhã, o empurração Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro E o povo logo grita, quieta com esse fumeceiro Chegou no fim de semana, na manhã, o empurração Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um fageiro E o povo logo grita, quieta com esse fumeceiro Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Um barulhão, um barulhão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só um roucado, meu deusão Boho Boys Opa, é isso Eita, se liga, é mané Tão querendo furar teu zóio, viu Olha o swingão, olha o swingão Se liga, mané Tu vai vir a boi Esse teu amigo, o pé da puta é pura, oi Cuidado com esse cara, ele não é teu companheiro Ele é o pé da puta, o pé da puta é traiçoeiro Se liga, mané Tu vai vir a boi Esse teu amigo, o pé da puta é pura, oi Cuidado com esse cara, ele não é teu companheiro Ele é o pé da puta, o pé da puta é traiçoeiro Ele já furou O olho do Paulão O olho do Manel, do Zezinho e do João Furou o do Titio e o do Vizinho Furou o do irmão, o do primo e do Altinho Furou o do Dadá e também furou o meu Se liga, mané, que ele quer furar o teu Se liga, mané Tu vai vir a boi Mas esse teu amigo, o pé da puta é pura, oi Cuidado com esse cara, ele não é teu companheiro Ele é o pé da puta, o pé da puta é traiçoeiro Se liga, mané Mas tu vai vir a boi Esse teu amigo, o pé da puta é pura, oi Cuidado com esse cara, ele não é teu companheiro Ele é o pé da puta, o pé da puta é traiçoeiro Cuidado aí, mané Tão te cegando, viu? Tão tacando terra nos olhos do menino Amané Se liga, mané Tu vai vir a boi, mas esse teu amigo Fé da puta é pura, oi Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um pé da puta, um pé da puta é traçoeiro Se liga, mané Tu vai vir a boi, esse teu amigo Fé da puta é pura, oi Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um pé da puta, um pé da puta é traçoeiro Ele já furou O olho do Paulão, o olho do Mané O do Zezinho e do João Furou o do Titio e o do Vizinho Furou o do irmão, o do primo Do Elty, furou o do Tata E também furou o meu Se liga, mané, que ele quer furar o teu Se liga, mané Tu vai vir a boi, esse teu amigo Fé da puta é pura, oi Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um pé da puta, um pé da puta é traçoeiro Se liga, mané Tu vai vir a boi, mas esse teu amigo Fé da puta é pura, oi Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um pé da puta, um pé da puta é traçoeiro Tu vai vir a boi, tu vai vir a boi Esse teu amigo Fé da puta é pura, oi Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é pé da puta, pé da puta, traiçoeiro Eita, ó o muro aí, meu irmão Tão furando teus olhos, viu? Olha o suringão, olha o suringão Olha o repolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o suringão, olha o suringão Olha o repolado dela, ai meu Deus, que tentação Eita, é nóis aqui de novo E vem chegando, chegando, chegando Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e do chão eu tiro o pó Mas quando eu me canso de dançar E amarro e fica vendo a mulherada Suingada, esconde eu vou no forró Primeiro eu tomo bem e solto meu porosató Eu fico o tempo todo azarando as piriguete É choco, porra, boy, sou meu suringue dos mulai Valeu, 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 moçada Nos paredões de som já tá tocando a suringada Até em som, automotivo, a galera do gravão Tá abrindo porta, malas e tocando o suringão Valeu, 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 moçada Nos paredões de som já tá tocando o suringada Até em som, automotivo, a galera do gravão Tá abrindo porta, malas e tocando o suringão Vem dançar e curtir E agora, no volume 2 E vem chegando, chegando, chegando Valeu, 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 valeu moçada Nos paradões, esposa tá tocando, singada Tem som contra o motivo, a galera do gravão Tá abrindo porta, malas e tocando, singam Valeu, 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 valeu moçada Nos paradões, esposa tá tocando, singada Tem som contra o motivo, a galera do gravão Tá abrindo porta, malas e tocando, singam Ai, mas olha o singam, olha o singam Olha o rei bolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o singam, olha o rei bolado dela, ai meu Deus, que tentação Olha o singam, olha o rei bolado dela, ai meu Deus, que tentação Porra Boys, outra rua é isso Eita, vídeo agora da Playboy, viu? Olha o batidão, olha o batidão É porra Boys, ouviu meu irmão? Índio mudou, já não anda mais a pé Índio tá Playboy, tem de capa rolé Índio agora anda só que tinta o batidão Índio tem sozeira e anda até de avião Índio tá querendo, é dança porró Índio pega a índia, faz o chão, levanta a pó Eita, sai do meio, índio agora faz assim Índio tem carro com a buzina, acabou o ventinho, viu? Olha o sonho, hein, gão? Eita, pode balançar, menino Índio mudou, já não anda mais a pé Índio tá Playboy, tem de capa rolé Índio agora anda só que tinta o batidão Índio tem sozeira e anda até de avião Índio tá querendo, é dança porró Índio pega a índia, faz o chão, levanta a pó No final de semana, pode bota a pé Índio pega a carro e leva a índia Pra rolê de carrinho pra frente Carrinho pra trás Índio tá gostando, índia tá querendo Mas é de carrinho pra frente Carrinho pra trás É no poto top Tá bom demais É de carrinho pra frente Carrinho pra trás Ele tá gostando, índia tá querendo Mas é de carrinho pra frente Carrinho pra trás É no poto top Tá bom demais É de carrinho pra frente Carrinho pra trás Ele tá gostando, índia tá querendo Mas é de carrinho pra frente Carrinho pra trás É no poto top Tá bom demais Eita É desse jeito, viu? Pode balançar, pode balançar, é forró, voz ao vivo E de agora, ó, pé de carrão, viu?